Em franca extensão para bem te atender é a UniHavan, o novíssimo campus aqui na cidade de Itajaí e com mega promoção. Uma extraordinária promoção. Nós estamos com a promoção Estude Agora e Pague Só em 2021. São cursos EAD com encontros presenciais também de administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, gestão de recursos humanos, logística, pedagogia, marketing, processos gerenciais e inúmeros cursos EAD para atender toda a comunidade de Itajaí e região. Não perca tempo, vem estudar ainda este ano aqui na UniHavan Itajaí.